Música Lorena participa mais uma vez do projeto Município Verde Azul do Governo do Estado de São Paulo e da Secretaria Estadual no Meio Ambiente. A ação apoia e resulta no comprometimento de 10 diretivas ambientais, sendo elas esgoto tratado, lixo mínimo, mata ciliar, arborização urbana, educação ambiental, habitação sustentável, uso da água, poluição do ar, estrutura ambiental e conselho de meio ambiente. A participação das cidades do Estado de São Paulo no projeto é voluntária e o certificado do Município Verde Azul será concedido a cidades que alcançarem valor igual ou superior a 80 pontos. No ano passado, a cidade de Lorena conseguiu atingir 74,77 pontos, mas não foi suficiente para conseguir se classificar e receber o certificado de Município Verde Azul. Música O crescimento do setor imobiliário em Pindamonhangaba é uma consequência do pleno desenvolvimento da cidade. Além da geração de empregos, com a chegada de novas empresas e com o fortalecimento do comércio, o setor de construção civil é um dos que mais abrem postos de trabalho e também aquecem a economia do município, situação gerada pela melhoria de renda das pessoas e pelo aumento da população. A Secretaria de Planejamento, que é o órgão responsável pela análise e aprovação dos imóveis, também atribui o êxito do setor de construção à organização da cidade, referenciada por um plano diretor que dá os rumos de crescimento ordenado à cidade. A construção de blocos de apartamentos e grandes prédios é outra tendência de Pindamonhangaba. Dentre vários projetos aprovados na Prefeitura, alguns são mais fáceis de serem explicados neste texto devido a pertencerem a grupos ou construtoras conhecidos por grande parte das pessoas. O Brasil registrou desde o início do ano 45.659 focos de incêndio. Segundo dados de satélites do INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o número de queimadas registradas entre o dia 1º de janeiro até 29 de agosto é 150% superior ao verificado no mesmo período do ano passado. Só em agosto, o órgão detectou 26.753 focos em todo o país. O Estado de Minas Gerais lidera a lista de roocorrências com 154 pontos identificados, seguido por Bahia, Tocantins e Rio de Janeiro. O INPE também detectou queimadas em Goiás, São Paulo, no Distrito Federal, no Mato Grosso e na Paraíba. De acordo com o INPE, o Mato Grosso é o estado mais afetado pelas queimadas em 2010, com 12.656 focos identificados, seguido por Pará e Tocantins. Segundo o Instituto, a temporada de queimadas deve durar até pelo menos outubro, devido a estiagem que castiga boa parte do país. A seca é considerada a principal responsável pela ocorrência de incêndios florestais, já que a baixa umidade do solo facilita o alastramento do fogo. Acompanhe as principais notícias do esporte com o Jusce Mara Ruda. Muito bem, Gisele, amigos do RVC Notícias. Nesse sábado tem mais notícias do esporte para você ligado aqui na RVC Internacional. O Brasileirão chega ao fim do primeiro turno. Confira aí os principais jogos dessa rodada. O Botafogo joga no Engenhão contra o Grêmio, depois de vencer o Grêmio Prudente fora de casa. Agora o Alvinegro vai para cima do Tricolor do Rio Grande do Sul. Duelo de Alvinegros lá no Castelão, o Ceará recebe o Vasco da Gama num grande jogo que promete eslotar o estádio de Fortaleza. O Havaí faz o Clássico do Sul com o Atlético Paranense no domingo na ressacada. O Fluminense, depois de empatar com o Palmeiras no estádio do Maracanã, tem mais um duelo complicado contra o Guarani fora de casa. O Guarani que precisa vencer para sair das últimas posições. Falando em últimas posições, o Atlético Paranense recebe o Vitória da Bahia jogando no Serra Dourada. E o Internacional recebe o Grêmio Prudente, que foi prejudicado nessa semana, perdendo 3 pontos para o STJD por escalar um jogador irregularmente. Os paulistas em campo nesse final de semana. O Corinthians enfrenta o Goiás no Pacaembu, com mais de 30 mil ingressos já vendidos até o momento. No estádio do Pacaembu no domingo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro no duelo dos palestras. Kleber reencontra a sua equipe antiga. O Kleber jogava no Cruzeiro, vai ser a primeira vez que ele vai enfrentar o Cruzeiro depois de ter saído lá de Minas Gerais. O São Paulo joga em Minas contra o Atlético Mineiro, jogando no empatingão, o Atlético Mineiro que precisa se recuperar no Campeonato Brasileiro. Já o Santos enfrenta o Flamengo na sua última partida oficial no Maracanã. Flamengo que terá o reforço de David para o ataque rubro-negro. Saindo do futebol e indo para o basquete, o Brasil venceu a Croácia na tarde desta quinta-feira e agora enfrenta a Argentina nas oitavas de final, jogo marcado para terça-feira à tarde. O Brasil, que fez uma boa campanha, embora tenha perdido para a Eslovênia e para os Estados Unidos, agora vai enfrentar a Argentina nas oitavas de final, valendo vaga para as quartas na terça-feira. São essas informações do esporte neste sábado para o RBC Notícias. É com você, Gisele Godoni. Obrigada, Gil. A Prefeitura de Taubaté realiza até o dia 15 de setembro mais uma edição dos Jogos Escolares de Inverno. Durante o evento, vai haver disputa de nove modalidades. Atletismo, basquetebol, dama, futsal, handball, xadrez, voleibol, vôlei de areia e tênis de mesa. As competições acontecem nas dependências do Sesc e do Sesc, nas quadras municipais da Vila Aparecida, Casa do Menor, Ametra, CTI e na Arena do Parque do Jardim das Nações. E são inscritas 12 escolas às redes municipal, estadual e particular, envolvendo cerca de mil estudantes na faixa de 15 a 18 anos no ensino médio. Como novidade, na edição deste ano, foi incluída a modalidade de vôlei de areia, aproveitando a estrutura da arena, construída no Parque Jardim das Nações, para a realização dos 54º Jogos Regionais, que aconteceu em julho deste ano. Impostado no dia 2 de agosto, o diretor da empresa brasileira de correios e telégrafos, Coronel Eduardo Arthur Rodrigues Silva, é suspeito de ter ligações com uma empresa aérea, contratada pela Estatal. Rodrigues presidia a Master Top Linhas Aéreas, empresa de transporte de mala postal. 20 dias antes do Coronel ser escolhido para a nova função, a MTA arrematou o contrato de uma das principais linhas da Estatal, a Linha 12, que opera o trecho Manaus-Brasília-São Paulo, com o lance de R$ 44,9 milhões. O ministro das Comunicações, José Arthur Filardi, afirmou que vai recomendar a extinção dos contratos, caso fique comprovada a ligação de Rodrigues com a MTA, ou consultorias que prestam serviços para campanhas e companhias do setor aéreo. Ao assumir a diretoria nos Correios, o Coronel entregou o comando da MTA à filha, Tatiana Silva Blanco. Devido à triangulação, a família se tornou ao mesmo tempo contratada e contratante da empresa. O ministro afirmou que não conhecia o Coronel antes dele ser empossado diretor dos Correios. O salário mínimo poderá chegar no ano que vem a R$ 538,00, de acordo com a proposta de orçamento federal entregue ao Congresso Nacional pelo ministro do Planejamento, Paulo Bernardo. Atualmente, o valor é de R$ 510,00. Para reajustá-lo, o governo leva em consideração a inflação mais do Produto Interno Bruto do ano anterior à elaboração da proposta. Segundo Paulo Bernardo, a estimativa de crescimento da economia é a mesma projeção da Lei de Diretrizes Orçamentárias, que serve de parâmetro para a elaboração do orçamento. Na RDO, o crescimento estimado do PIB é de 5,5% para 2011. Esse valor deve mudar, segundo ele, porque o Ministério da Fazenda elevou as projeções recentemente e, como a proposta já tinha sido impressa, não houve tempo para fazer as modificações. Em instantes, você confere, Supremo Tribunal Federal libera sátiras a candidatos no período eleitoral. A qualquer hora, a RBC Internacional traz mensagens de fé, paz e esperança que vão elevar e glorificar o seu dia. Só aqui, na RBC Internacional. Seja um profissional de sucesso. Venha para a FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhagaba, a primeira colocada em qualidade de ensino pelo MEC. Aulas presenciais e uma ótima estrutura física. Salas bem equipadas e materiais de ponta. Acesse www.fap.br e conheça nossos cursos nas áreas de exatas humanas e biológicas, qualidade de ensino e alta empregabilidade, preparando você para o mundo globalizado. FAP Funvic, Faculdade de Pindamonhagaba, um novo conceito em educação, formando seres humanos. Na RBC Internacional, você acompanha a melhor programação da sua televisão, com música, esporte, jornalismo, informação e a palavra do Senhor. Fique ligado na sua RBC Internacional. FAP Funvic. FAP Funvic. FAP Ibna, que 바�na-nciação, habilidade saíba, Legenda Adriana Zanotto